Oi, eu sou Annelisa, sou anestesista e sou professora da Universidade aqui da UFRN. O Avas é um curso de imersão em um fim de semana, são 16 horas de discussão de casos clínicos ali na prática, resolução de problemas, diante de um simulador, o grupo ali em torno daquela situação, resolvendo o problema do paciente. E aí para você desenvolver tanto a capacidade de resolução de problemas na via aérea, de saber mais ou menos uma progressão, onde eu começo, onde eu termino, para não esquecer qual que é o caminho, para não perder o fio da meada. E aí além de você desenvolver conhecimento em via aérea e saber, manusear melhor essa via aérea, ainda vai ganhar conhecimento em capacidade de resolução de problemas, ganhar mais autoconfiança, para você conseguir ali, na hora de uma situação de crise, em que às vezes você é confrontado, mas é isso mesmo, doutor? É essa a conduta que você vai tomar? Tenho certeza, porque eu vi ali no outro hospital e não era assim. E isso acontece na prática. Na situação de crise, eu tenho que parar e pensar, não adianta eu correr. Então tá, vamos tirar o paciente daqui desse tumulto, vamos colocar ele numa sala, temos monitor? E aí a gente vai pensando junto. Se você transmite calma para a pessoa que está trabalhando com você, ela consegue te ajudar melhor. Então se você que trabalha com via aérea, trabalha em sala de emergência, ou até mesmo em posto de saúde, se você se sente inseguro, ou acha que precisa dar uma complementada ali naquela parte de gestão de risco, de gestão de situações de crise, é um curso imperdível, porque você não vai aprender só sobre via aérea, que a gente tem um contexto maior, a gente fala um pouco de ética, de situações em que você tem que tomar algumas decisões que são mais delicadas, não só de conduta para o paciente, mas de interação com colegas, ou de uma decisão, às vezes, de um paciente, que, por exemplo, como eu citei aqui para a turma, é um paciente terminal, mas ainda não tem diagnóstico, o que você faz, até onde você vai. Então essas discussões enriquecem de uma forma mais global. Então se você acha que a sua capacidade de resolução de problema e gestão de crise precisa melhorar um pouquinho, esse curso é para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto